Mano larga essa cara, tu nem sabe atirar Se a cobrança chegar, tu vai mandar alguém Ela já me disse, já tem tempo que eu não valho nada Nunca me entendi essa vida de estrada Aje clama menos quando eu chego de viagem Pareço pirata e coleciono prata Vixe guarda a costa, protegendo a casa Chafe no disfarce, protegendo a carga Tô fazendo filme do Copaola, vivendo no Rio Falando que é Itália É que nós faz parte de uma grande empresa Faturando tanto que parece esse jogo de bicho Mano é que nós bebe tanto e fuma tanto Trabalhando tanto sai gritando que rachixe é lixo Vagabundo que não liga pra capricho Só peso pesado destruindo o piso Outra embala sem aviso Memador de arrancar siso Só tem prejuízo, só tem prejuízo Mano eu sei que o jogo é siso, jogo limpo Mas eu nunca durmo, mano eu nunca brinco Verso seletivo, fruto de garimpo Por isso quem cola se sente não limpo O clã tocando no ouvido dela mais que brinco Beat batendo no fone dele mais que gringo Todo dia da semana parece domingo A cada dia fica mais difícil de você ser com seu nível Sei que cê quer Grana ice mais conforto e mulher Os pano foda, os pisante foda Sensação de poder ter o que tu quiser Mano disse não é isso que tu quer Grana respeito e uma mina de fé Tem as contas pagas vivendo de um sonho Sensação de poder ser quem tu quiser Hoje não vai dar pra tu ficar acima do muro Tanto tempo a frente que tão me chamando Pra dar previsões do futuro Sempre obstinado, não predestinado Quem fechou quando nada era tudo Tu não vai querer conhecer o meu lado mais obscuro Eu te garanto, se entra na frente tu fica em apuros Como diz o Sobis Fuck New Friends Tua ganga é foda mas se patente Foda-se tua ganga eu quebro teu dente Vila de Saturno com linhas quentes Inocentes, isso não tem a ver com o que se sente Minha irmã na veia desde o ventre Te embaralho e faço você virar um ateu crente Não se assusta essa linha soma semente Contra-atoque rápido alta pra na frente Vecendo a morte sós com bilho e medo Te entregando a essência Tu que ouviu de sempre Por isso seu remo porra sai da frente Tiro na cabeça sem bala no pente Quando eu entro nela jorra água quente Brilho mais que todas as suas correntes Sem anos de feita Olha esses cara falam Andy Gang mas só vê crime assistindo no jornal Falei pros seus parabéns pra mim Porque a criste deles quer chupar meu Cena de merda ouvindo o rap merda Eles só podem ter problema mental Sabe que quando junta toda minha tropa Seu rap favorito vai pro funeral Yeah, oh 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 Todo mundo sabe que seus manos são fake Yeah, oh 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 Faz clipe de Glock mas não porta nem texto Yeah, oh 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 Pra bom te pegar na pista deles treze Yeah, oh 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 Eles só boyband, nós freio de blaze Mano larga essa carro Tu nem sabe atirar Se a cobrança chegar tu vai mandar alguém no teu lula Ouve o flow da nasa O C L A Ninguém vai querer peitar Sangue da tua jogolá Mano larga essa carro Tu nem sabe atirar Se a cobrança chegar tu vai mandar alguém no teu lula Ouve o flow da nasa O C L A Ninguém vai querer peitar Sangue da tua jogolá detect which normal One legarsinho